Sou José Vestrup, moro em Laguna Santa Catarina. Estou aqui no Paço Austral, na divisa do Chile com a Argentina, desde o dia 17 do 3. Não podemos passar. Sou do grupo de risco, tomo medicamentos que já estão no fim e não tenho como comprar eles. Porque a cidade mais próxima daqui é 200 quilômetros. E não estamos autorizados para chegar lá para comprá-los. Nem mesmo comida para nos manter por aqui. Pessoal, eu sou o Abelardo, eu sou de São Paulo. Eu estou aqui no Chile, no Paço de Integração Austral, na fronteira aqui com a Argentina. Estou do lado chileno desde o dia 17, tentando apenas cruzar o país para voltar para a nossa casa. E desde então a gente não consegue essa autorização para poder passar a fronteira. Já tentamos de todas as formas, consulado, embaixada, Ministério das Relações Exteriores. Só que está bem complicada a situação. Ninguém consegue uma permissão para que a gente possa simplesmente cruzar o país para chegar ao Brasil. Porque precisa, obrigatoriamente, passar pela Argentina para ir para o Brasil. A gente pede ajuda aí de quem tiver alcance, que possa de alguma forma nos ajudar. A gente precisa simplesmente ir para casa. Precisa cruzar pela Argentina para chegar ao Brasil. Tá bom? Conto com a ajuda de quem puder aí. Um abraço. Tchau.